Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós! Bem, meus queridos amigos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trazemos até vocês um assunto inusitado, pouco debatido, mas que concordemos, é um assunto de grande valia para os nossos estudos. É experiência comum, todo aquele que moreja no serviço da doutrinação espírita, nos nossos trabalhos de desobsessão, que nos damos conta de incontáveis espíritos irmãos nossos que não sabem que desencarnaram e pensam viverem ainda a vida dos homens na dimensão terrena. Pois bem, partindo desse fato conhecido para outro, talvez não tanto conhecido assim, queremos falar sobre a situação de muitos espíritos durante as refregas da guerra, ao som das balas e dos canhões, espíritos esses que ainda tomam parte nos conflitos, mas sem terem a sua vestimenta de carne, por a terem perdido momentos antes nessas mesmas batalhas. Ou seja, pensam ainda continuarem vivos e da mesma forma pelejando. O grande expoente da divulgação espírita, no nosso querido movimento espírita francês, Léon Denis, alma lírica e alcondorada por sublimes virtudes, além de ser também um gênio do talento da escrita, traz-nos, na sua obra portentosa, o mundo invisível e a guerra. O fato singular de que no primeiro conflito mundial, o exército francês, isto visto por médiuns da confiança pessoal do querido Denis, quem realmente comandava e intuía da dimensão maior os comandantes e generais franceses, eram os espíritos de velhos mártires e grandes generais da Revolução e do Império Francês. Pois bem, ali estavam deliberando Mas o que me chamou também fortemente a atenção, e vocês podem ler na obra supracitada de Léon Denis, foi que esses médiuns disseram ao querido poeta e alma lírica do Espiritismo, Denis, que aos esforços dos soldados em ação, somavam-se os dos colegas que haviam desencarnado, porque não dormiam embaixo da terra aqueles que no correr de vinte meses tombaram pela metralha alemã. Tornamos a encontrá-los nessa multidão invisível, cujas ondas imensas ainda se entrechocam durante a guerra. Me digam só uma coisa, isto não é uma pérola do conhecimento espírita para todos nós? Através dos ensinamentos das vozes dos queridos amigos de Alentúmulo, podemos saber e sentir os bastidores espirituais dos acontecimentos mais prosaicos da vida, no caso da guerra, infelizmente ainda, mas de forma tão simples e racional possível. Então, é isto. Essa foi a curiosidade desse nosso bate-papo fraterno de hoje. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.